Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Uma irmã falou numa audiência do sínodo da Amazônia, a irmã se chama, aliás, Irmã Alba Castilho, falando sobre mulheres que são sacerdotes, sobre a, digamos, importância da mulher na Amazônia, e fez, digamos, uma alusão a mulheres serem sacerdotes, indo totalmente contra a nossa santa tradição e também contra o que o Papa Francisco quer. O Papa Francisco, muitas vezes, falou que não iria aceitar mulher sacerdote. Ela falou o seguinte, abre aspas, Muitas vezes aconteceu que tivemos, as mulheres, de escutar confissão. Cá entre nós, em pessoas doentes e moribundas, cremos que Deus Pai atua aí. É o seguinte, a confissão somente deve ser feita para o padre, somente ao padre, não acopete a ninguém, leigo, nem freira, escutar. Cada um tem o seu papel, nunca uma freira pode fazer o mesmo papel de um padre, e nunca um leigo pode fazer o mesmo papel também de um padre, uma freira, etc. Nós já vemos erros demais por aí, mulheres coroinhas, padre pregando coisa fora do evangelho. Tantos erros, de tantas coisas absurdas, já basta, não? Infelizmente, o instrumento labores está aí, criado por cardeais que, infelizmente, não batem com a tradição, não querem saber da tradição. Ora, se for para ordenar, for por falta de padres, etc., vai ter que ordenar padres até mesmo em São Paulo, em outros estados, ordenar padres casados ou senão freiras, porque a falta de padres não é só na Amazônia. Nós vemos em vários cantos. Em vários cantos, somente se tem missa uma vez por mês. No interior de São Paulo, até em algumas capelinhas de São Paulo, capital, o padre visita só uma vez por mês. Isso aí é a realidade. Isso aí é a realidade. Muitos até deixam de atender confissões. Se há muito ao que pensar sobre o instrumento labores, e muito ao que se negar ideias apóstatas nele, querendo inovar, tamanha inovação indo contra a santa tradição. Rezemos firmemente para que o Papa Francisco negue, não aceite, esses ideais desse instrumento labores. Rezemos firme. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Amém. 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 Amém.